Boa noite, agora as notícias do Paraná. A maior operação contra a corrupção no Brasil, a Lava Jato, vai completar seis anos neste mês. Sobe para 37 o número de mortes por dengue no Paraná. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo termina sexta-feira. Deputado estadual cria uma campanha para o uso consciente do celular. No futebol, o Paranaclube enfrenta hoje o Botafogo do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. E as comemorações pelos 327 anos de Curitiba já começaram. Essas e outras notícias você vê agora no Bande Cidade 2ª edição. Bande Cidade 2ª edição. Oferecimento Luzon. Pensou Volkswagen, pensou Luzon. Negócio bom é na Luzon. Radisson Hotel Curitiba. Simplesmente encantador. E Fateli, tudo para marcenaria. Acesse nosso site e conheça nossa nova loja. 3382-2533. Estamos no Facebook. Abra a sua página. Procure no alto em Bande Paraná. E depois clique em curtir. Aí você se tornou um seguidor para ser avisado das notícias. E também ter facilidade de assistir os nossos telejornais quando não tiver TV por perto, através da internet. A campanha nacional de vacinação contra o sarampo termina na sexta-feira, dia 13. O Paraná é o segundo estado com o maior número de casos no país, principalmente entre os 10 aos 29 anos. E por isso, a Secretaria de Estado da Saúde está intensificando a campanha em escolas e universidades. Os números assustam. O Paraná tem 891 casos de sarampo confirmados. Apenas em duas semanas foram 16 a mais. 90% estão na Grande Curitiba. 60% só na capital. O motivo para o avanço da doença é porque a transmissão é fácil e rápida. Mas as complicações são graves. O sarampo é uma doença infecciosa viral aguda, altamente contagiosa, que pode culminar até com a morte. E é prevenível pela vacinação. A vacina é a única forma efetiva para proteger contra o sarampo. A campanha nacional de vacinação está focada em dois grupos. Os bebês com menos de um ano e os chamados jovens adultos, que têm entre 20 e 29 anos. Aliás, 78% dos casos confirmados no estado, ou seja, 468 pessoas, estão na faixa etária dos 10 aos 29 anos. Quem tem entre 20 e 29 anos, que trabalha, que está nas universidades, que procure as unidades básicas de saúde, chame os seus amigos, chame os seus vizinhos, avise na igreja e vá ao posto de saúde mais próximo da sua residência para se vacinar. A campanha termina no próximo dia 13, mas a vacina continuará disponível nas unidades de saúde. Quem não tem mais a carteirinha ou não lembra se foi imunizado, é melhor se prevenir. É uma doença potencialmente grave e prevenível com as vacinas. E o boletim da dengue, divulgado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde, confirmou 52.652 casos de dengue no estado. 8.211 a mais do que na semana passada. O número de mortes também aumentou agora para 37 no total. O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, autorizou repasse de quase R$ 800 mil para custeio e compra de insumos para 35 cidades. Cada município vai receber entre R$ 18 mil e R$ 100 mil ainda nesta semana. No total, o governo do estado prevê um valor de R$ 5 milhões para auxiliar os municípios no combate e prevenção da dengue. E o Paraná tem 49 casos suspeitos de coronavírus. No boletim divulgado hoje pela Secretaria de Estado da Saúde, são 16 casos a mais do que ontem. Agora são 25 casos suspeitos só em Curitiba. Outros 20 casos já foram descartados. Por enquanto, não há nenhum caso confirmado no Paraná. A única notícia boa que nós tivemos, e como é uma doença internacional, está pelo mundo espalhada, é que na China, onde começou, está caindo o número de contágio. O que pode ser um sinal positivo, eventualmente de uma mutação do vírus ou coisa parecida, que não deixa ainda ele tão agressivo como foi até agora. E também, proporcionalmente, é importante saber que é uma gripe, é uma gripe forte, mas não tem a mortalidade que outras já tiveram. Não mata tanta gente como outras já mataram no passado. Então, é algo grave, tem que ser contornado internacionalmente, através do trabalho dos governos, principalmente em investimentos na saúde, mas não é exatamente aquilo que as pessoas estão temendo ainda. É uma coisa assim que venha a parar com a humanidade, como muita gente está pensando. Um caso já considerado insolúvel na cidade de Florestópolis pode ter uma reviravolta. Uma mulher pode ser Luana de Oliveira Lopes, que desapareceu quando era menina. O assunto voltou a ganhar repercussão. E até o DNA dela foi colhido para comprovar se ela é realmente a menina que estava desaparecida. Ao revirar o passado, uma história que mexe com a emoção de uma cidade inteira. Uma criança de Florestópolis raptada. Por 17 anos, ninguém soube do paradeiro de Luana. Era um casalzinho, né? Na época, parece que a criança desmaiou, ficou no cafezal, que era um café aqui na Porta do Céu. Depois de tanto tempo, quando a esperança começava a se esvair, uma reviravolta. A cidade de 12 mil habitantes está eufórica. Luana Oliveira Lopes pode ter sido encontrada. Uma mulher de 25 anos tem o perfil da menina desaparecida. Seria o fim de um mistério. Seria muito importante, não só para a cidade, como para a família dela, né? Mas eu acho muito estranho esse caso aí, há 17 anos, e veio à tona só agora. Ela vive com três filhos aqui na cidade de Florestópolis. É muito estranho isso aí. O crime, que nunca foi esquecido por uma cidade inteira, aconteceu aqui na PR-170, em 16 de novembro de 2003. Os irmãos Luana, com 8 anos, e Diego, com 10, moravam em um sítio. Eles saíram de casa para buscar leite. Na estrada, foram surpreendidos por um caminhoneiro, um sequestrador. E a gente correu atrás com todo o empenho para ver se solucionava esse problema, né? E infelizmente não obtivemos sucessos na época, né? E ficou uma lacuna aberta em Florestópolis e na mente e no coração das pessoas. A mulher foi encontrada na segunda-feira. Tem três filhos. Estava em busca da família. A informação preliminar é de que ela tenha vivido por um tempo em cárcere privado. O assunto ganhou tanta repercussão que houve uma reunião entre autoridades da cidade. Uma investigação foi aberta e o DNA acolhido para comprovar se ela é Luana. Depois desse exame, que a gente vai ter a resposta se é ou não a Luana, que desapareceu há quase 20 anos atrás. E mesmo sem todas as respostas, a família da menina quer se aproximar da jovem. A família já está acompanhando tudo, né? Então, assim, a esperança dela é muito grande, né? De todos da família, né? Da mãe, dos irmãos. E ainda sobre este caso da menina desaparecida, a Polícia Civil do Paraná está investigando o caso. Hoje à tarde, a delegada responsável pelas investigações falou com a imprensa. E o repórter Bruno Henrique acompanhou. A entrevista coletiva sobre o caso aconteceu na própria sede do Serviço de Investigação de Crianças Desaparecidas, localizada em Curitiba. De acordo com a delegada responsável pelas investigações, o resultado de DNA, que sairá em 30 dias, será a única forma para confirmar a verdadeira identidade de Natália. Vamos solicitar também um exame prosopográfico, que é um exame feito também por perito, com curso oficial, que também vai poder nos dar maiores informações. Mas o DNA é, de fato, conclusivo. De acordo com o Cicride, Luana Oliveira Lopes foi com o irmão, que na época, em 2003, tinha 10 anos, buscar leite em uma propriedade rural vizinha de onde moravam. No caminho, os dois foram abordados por um caminhoneiro e obrigados a entrar na carroceria do veículo. O menino, o irmão de Luana, conseguiu escapar, mas foi agredido pelo homem. Ao encontrar os pais e a polícia a ser chamada, ele contou que conseguiu sair do caminhão quando o motorista abriu a porta. A irmã não conseguiu escapar. Após o desaparecimento da Luana, na época, a polícia civil chegou a prender um homem no Rio Grande do Sul, suspeito do crime. No entanto, as suspeitas não se confirmaram. O irmão de Luana também foi trazido aqui para Curitiba para realizar uma sessão de hipnose, na tentativa de realizar um retrato falado do criminoso. Mas nenhum suspeito foi identificado em preço. Atualmente, a suposta criança desaparecida na época está com 24 anos. É mãe de três filhos e foi criada no Rio de Janeiro. Ao saber da história, a moça voltou para Florestópolis e deve agora permanecer ao lado da suposta família até a confirmação do DNA. Mas todas as denúncias diariamente nós apuramos, seja qual for, seja em qual estado for, seja ali o mínimo de esperança que há, porque convivendo com todos os familiares dessas crianças, nós sabemos a tormenta que é para esses familiares e a grande esperança que eles depositam na polícia civil. A torcida é para que exista agora uma solução, que realmente haja a identificação. O DNA é inquestionável. Graças a isso, agora muita coisa é resolvida do passado. Antigamente não se sabia, não se chegava ao final de uma investigação. Então, há uma possibilidade grande, a história até aqui encaixa e depende desse exame para se ter certeza absoluta. Se é aquela criança, aquela menina que desapareceu, e veja que coisa cruel, as pessoas aqui no Paraná, acontecia muito, crianças desaparecidas e havia suspeita, dificilmente era comprovado, de que era para venda no mercado internacional. Crianças que eram procuradas, aqui era fácil, passava para o Paraguai, quadrilhas especializadas, trabalhava aqui no Paraná. Isso foi um assunto, nos últimos 30 anos, muito batido aqui no Paraná. E realmente isso acontecia seguidamente. Nesse caso, parece que pode ter um desfecho, pelo menos não infeliz, que é o desaparecimento completo, a morte, mas o fato de ser realmente essa criança que agora foi encontrada já adulta. Depois do intervalo, um deputado estadual cria uma campanha para o uso consciente do celular. Em Curitiba, a temperatura agora é de 23 graus. Detox Digital é o nome da campanha que um deputado estadual quer criar para o uso consciente do celular. Hoje, muita gente está dependente das novas tecnologias e não consegue mais se desconectar. Consegue ficar 24 horas sem o celular? Não, porque eu trabalho com ele. Não? Não. Por quê? Ah, porque eu tenho minhas redes sociais e eu não consigo ficar sem as redes sociais. Não dá e eu também não posso, né? Porque na maioria das vezes eu saio e eu tenho que avisar minha mãe. Ah, noite para dormir, né? Só. É, desde que o acesso à internet ficou assim, há apenas um clique do celular, está difícil se desconectar. A necessidade descontrolada ou até a dependência de usar aparelhos, como smartphones, tablets e notebooks, está provocando o surgimento de novas doenças, chamadas tecnopatias, que apresentam sintomas, principalmente em adolescentes. Quando ela começa a ter prejuízo no trabalho, na escola, ou então quando ela começa a adotar comportamentos de risco, fazendo uso do celular, né? Como o famoso compartilhar nudes ou mesmo informações muito pessoais de localização onde eu estou, você vai tendo sinais de que tem alguma coisa errada. Segundo os especialistas, o problema não está no tempo de uso, mas na qualidade, ou seja, com que objetivo você precisa ficar tão ligado? Então não dá para olhar só para um fator, a gente tem que olhar para todo esse conjunto de fatores e levantar o alerta, né? Se eu estou vendo que alguém está usando demais o celular, vou começar a observar, será que está tudo bem com ela? Vamos ver se está legal? E também aproveitar para observar o seu próprio uso do celular. É justamente para discutir estas questões que este deputado estadual pretende criar a campanha Detox Digital. A proposta é desafiar as pessoas a ficar 24 horas sem o celular no dia 10 de outubro, Dia Mundial da Saúde Mental. Não é que nós estamos vivendo um momento muito sério, muita gente com depressão, muitos adolescentes se mutilando, e tudo isso também é oriundo da rede social. Então o cuidado é para que a gente possa orientar essas pessoas, o pai, a mãe, de que forma educar os seus filhos na rede social. Para os especialistas, a ideia é boa, mas não pode ser a única iniciativa. O que nós precisamos é uma melhoria das condições, do que é ofertado para esse jovem, para daí a gente poder pedir para ele sair do celular. Porque se ele não pode sair de casa, o pai e a mãe estão trabalhando fora o dia todo, o que ele vai fazer? Ele passa a transferir essas relações que ele teria no dia a dia com as pessoas para o celular. Daí quando o pai e a mãe chegam em casa à noite, eles estão simplesmente tentando interferir num processo que já estava acontecendo. Então vamos melhorar a qualidade de vida da população, que daí a gente vai minimizar os problemas que temos com a tecnologia. Resolver o problema, a campanha não resolve. Mas é um alerta sempre válido, porque o assunto se tornou tão comum que a gente nem mais se liga no que está acontecendo. E realmente há um problema seríssimo quando se torna um vício. O jovem, o adolescente principalmente, ele sente a sua existência a partir da resposta das conversas, muitas vezes até irreais, que ele tem através desse meio. Outra grande parte tem por necessidade. O celular substituiu até o próprio telefone. As pessoas estão usando o aplicativo WhatsApp, que hoje é o mais usado, e que acaba sendo uma espécie de secretária eletrônica, internet. Tudo que é tipo de serviço que a pessoa precisa, ela faz por ali. Então, grande parte das pessoas que estão com o celular ligado, estão na verdade aprendendo alguma coisa, ou trabalhando, ou resolvendo algum problema de uma forma mais simples. O WhatsApp, inclusive, já substituiu a própria ligação por telefone. A maior parte das pessoas, antes de ligar, pergunta, antes de pode ligar, criou um outro tipo de relacionamento positivo. A questão está mais para a escola e para os pais prestarem atenção e colaborarem. E vamos agora à previsão do tempo para amanhã com Amanda Souza. Boa noite, Amanda. Olá, boa noite, José Ville. Boa noite a todos que nos acompanham. A expectativa é de sol e calor no Paraná. Amanhã, quarta-feira, uma massa de ar seco ainda sua e o tempo firme predomina em praticamente todo o território paranaense. Condição de chuva apenas no litoral e de forma bem isolada. Não são esperados grandes volumes. Essa chuva é consequência dos ventos úmidos que sopram do mar contra a costa, então uma chuva bem rápida, principalmente no finalzinho da tarde. O dia deve começar com mínimas na casa dos 12 graus, ainda em áreas mais altas, uma leve sensação de frio. A tarde esquenta, máximas que devem variar entre 25 e até 36 graus. No decorrer desta quarta-feira em Curitiba, a expectativa é de sol, máxima de 29 graus. Em Paranaguá, é que pode chover de forma bem isolada, máxima de 30 graus à tarde. Ponta Grossa com sol, temperatura que não sobe muito, máxima de 25 graus, muito diferente de Foz do Iguaçu. A temperatura pode chegar aos 36 graus no período da tarde. É com você, Ville. Obrigado, Amanda, pelas informações. E vamos agora aos destaques nacionais do Jornal da Band, que já começa logo a seguir. A China, onde começou o coronavírus, dá sinais de virada. Eles estão, por exemplo, desmontando os tais dois hospitais construídos para atender os pacientes. A gente vai mostrar como é que está a situação nas ruas da Itália, na região norte, onde o surto começou, também para evitar que a doença se espalhe. Um país inteiro em quarentena. E o presidente Jair Bolsonaro viaja para os Estados Unidos, se reúne com empresários e volta a falar sobre o quê? Fraude nas eleições de 2018. A gente vai mostrar que a previsão do IBGE para a próxima safra de grãos foi aumentada. Novo recorde, quase 250 milhões de toneladas de grãos. Boa notícia. Os detalhes logo mais às 7h20 da noite. Vem com a gente. Curitiba sediou o Seminário Estadual da Primeira Infância. O objetivo foi preparar multiplicadores de todas as áreas para melhorar a realidade de milhares de crianças que têm poucas oportunidades. Pelo menos 400 pessoas de diferentes áreas participaram do evento. A lei da primeira infância foi sancionada em 2016. É uma das mais abrangentes do mundo, mas na prática ainda não foi implantada. O motivo é a falta de informação, inclusive sobre a importância dos cuidados com a criança no começo da vida. A ciência comprovou que esse período é o período que mais as crianças conseguem aprender e entender as coisas. Uma criança que vive num ambiente de violência, dificilmente, a tendência, pelo menos, dela se tornar um adulto violento é muito grande também. O objetivo é transformar agentes públicos do poder judiciário e da sociedade em multiplicadores do Pacto pela Primeira Infância. Fazer com que as pessoas entendam de um ambiente por todas a importância da primeira infância e todos os aspectos que permeiam isso. A nutrição da mãe, o afeto, o amor, a estimulação precoce, o entendimento, o respeito, o carinho e tudo isso que parece que a nossa sociedade um pouco perdeu. E isso não depende só de dinheiro, não depende só de orçamento, não depende só de recurso, depende de cada um de nós. E mais, diz a Constituição que o dever de cuidar das crianças é da família, do Estado, mas também da sociedade. E depois do intervalo, vamos ver a Operação Lava Jato, que vai completar seis anos no próximo dia 17. Em Curitiba, agora a temperatura é de 23 graus. No futebol, o Paranaclube joga daqui a pouco no Rio de Janeiro contra o Botafogo pela Copa do Brasil. O jogo de volta está marcado para o dia 18 deste mês em Curitiba. Integrantes da Lava Jato convocaram a imprensa para falar sobre os seis anos que a operação completa no próximo dia 17. Nós estamos diante da maior investigação de combate à corrupção da história da humanidade. E ela está longe de acabar. Temos muito trabalho pela frente, temos muito esforço mútuo pela frente. Para explicar esta afirmação, estão aí os números. Ao longo das 70 fases da operação, foram mais de 1.300 mandados de busca e apreensão, 130 prisões preventivas e 163 temporárias. Entre elas, a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2018. E completa seis anos chegando a 500 pessoas acusadas por crimes como corrupção e lavagem de dinheiro, mais de 250 condenados por esses crimes. E num momento em que nós já alcançamos uma recuperação de valores que vem sendo realizada por meio de acordos, que ultrapassa 14 bilhões de reais e ainda apresentando números recordes no último ano em relação a cooperações internacionais, em relação ao nosso número de manifestações judiciais e em relação a acordos de lenência. O que mostra que é um trabalho que segue em pleno vigor depois de seis anos de sua existência. Mais de 4 milhões de reais foram devolvidos por meio de 185 acordos de colaboração. Desse total recuperado, mais de 3 bilhões foram destinados a Petrobras, estatal que originou as investigações da operação. Pegamos cerca de 31, 30 acordos de leniência lá na Câmara. 14 são provenientes, vejam que praticamente metade provenientes da Força-Tarefa Lava Jato, com resultado de 14 bilhões recuperados. Mais do que números, os representantes das instituições envolvidas na operação acreditam que a Lava Jato trouxe uma mudança de mentalidade no povo brasileiro. Tem tanta significância para o país, está sendo um exemplo e está mostrando como é que a gente pode, trabalhando seriamente, em conjunto, unidos, tentar modificar o país, tentar modificar o modo de pensar das pessoas. Enfim, temos um caminho longo, árduo e pela Polícia Federal estamos nos esforçando para manter a nossa equipe trabalhando cada vez mais em conjunto com os demais órgãos e tentando evoluir, como o doutor Hiroshi falou, nas tecnologias em busca de uma investigação mais eficiente. Foi o acontecimento mais importante no combate à corrupção da história brasileira, mas mostrou também que é muito difícil, a corrupção é forte, eles têm dinheiro, eles fazem uma campanha diária, está o tempo todo, para tentar desacreditar esse trabalho, justamente porque eles se protegem e continuam agitando, continuam fazendo de todas as formas uma campanha de descrédito daqueles que investigam. A ideia é desacreditar o Ministério Público Federal, desacreditar os procuradores, a justiça e, em grande parte, eles estão conseguindo, porque nisso entra também a mistura da paixão política. Vem aí o Jornal da Band, boa noite para você.